Passamos a apresentar Diocese em Oração para os que moram a consciência de vocês. Eu não tenho a regressão. Eu estou com a vida. Eu não tenho 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 vida. Então, ensinamos o nosso Santo Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo a Deus que me consiga. Glória ao Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que me consiga para você. Amém. Que vai nos permitir que nós nos movemos ao Pai de Maria. Daí o esforço para os nossos irmãos. Voltei para nós, ó Santo Amém de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de vocês. Neste momento, que cada um ou um monte da sua oração, possamos de sua oração livre. E pedi para que o Espírito Santo tenha a presença entre nós. nos conduzirmos deste momento. Para que possamos, realmente, bandirar com o coração aberto, mexendo em coração. Amém. 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 É só a minha vida, quero ver a existência, vem, 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 Espírito Santo. É só a minha vida, quero ver a existência, é o amor, eu não sei, quero amor, eu não sei. Seu amor, enxanar-me os rios, Senhor, e eu para só me amarrar em meu coração. Quero amarrar-me, Seu amor, enxanar-me os rios, Senhor, e eu para só me amarrar em meu coração. Quero amarrar-me, Seu amor, enxanar-me os rios, Senhor, e eu para só me amarrar em meu coração. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, Glória a todos nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, Glória a todos nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, Glória a todos nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, Glória a todos nossos pecadores, Glória a todos nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e do rosto, bendita sois vós e as mulheres, e bendita o mundo e o nosso bem, e Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Glória a todos nossos pecadores, 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 Amém. 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 Quando tentamos a visitação de Nossa Senhora de São Isabel, eu partindo as peças, foi a segunda vez que eu perco a sua prima, que já de lá era lançada essa pagada. Isabel, a saúde, tua despedida. Com o vosso receio de alguém, meu Senhor, tenha que visitar. Quando eu leitaste de sua porta, a criança saudou o meu ventre. Maria ressentou, minha alma é uma pedida ao Senhor, o meu Espírito, o Espírito de Deus e o Salvador. A humanidade tem a ideia de si mesmo, faz uma pagada a todos os mais necessitados. Hoje Jesus nos chama a trabalhar em sua vida, sair de nosso conforto e preocuparmos se estarem necessitados. Não só de bom, mas de amor, apoio e do conhecimento da palavra do Senhor. Pai nosso que estás no céu, santo e caro que seja a nossa mão. Venha a nós e o nosso bem. Seja a lei da nossa vontade, assim na terra como no céu. Como nós te garantimos, perdoai as nossas doenças, assim como nós perdoamos a quem nos tem fundido. E não deixeis a interpensão, mas te darei por nós também. Amém. 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, filhas filiões, e bendita o mundo do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, a Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita o mundo do vosso ventre, o Senhor é convosco, bendita o mundo do vosso ventre, o Senhor é convosco, bendita sois vós, filhas filiões, e bendita o mundo do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita o mundo do vosso ventre, o Senhor é convosco, bendita o mundo do vosso ventre, o Senhor é convosco, bendita o mundo do vosso ventre, o Senhor é convosco, bendita o mundo do vosso ventre, o Senhor é convosco, bendita o mundo do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, a glória do nosso pecado, acorde na hora de nossa morte em paz. Ave Maria, que agradeço a Senhor e a glória do nosso pecado, e dê-la sozinha com Deus, e dê-la sozinha com Deus, e dê-la sozinha com Deus, e dê-la sozinha com Deus. Santa Maria, a glória do nosso pecado, na hora de nossa morte. Ave Maria, confie a prescrição do Senhor, com amor ao princípio, e a glória do Senhor. Como Jesus, e dê-la sozinha com Deus, e dê-la sozinha com Deus, e dê-la sozinha com Deus, e dê-la sozinha com Deus. Mãe de Deus, e a paz do Senhor e o Senhor. As graças e o Senhor podem ser chamados de amor. Agora e a hora de nossa morte. O desejo de sério Jesus nasce em uma luta e porém. Contemplamos o nascer de nosso Senhor e o Espírito do Amém. O Deus é um grande e poderoso e o reino é nosso. O reino de Deus que vai ser vem dos céus e se torna um pobre mortal, semelhante a nós de um mundo, menos um pecado. Jesus nos mostra que tudo o que possuímos neste mundo não importa. Comparado àquilo que é vivo, mais importante, a vida eterna, a oportunidade, a cruz de coração, a entrega sincera a Deus que nos leva a nossa alça. Para nós, que estais nos céus, santo e pecados, seja em nosso nome. Venha a nós, o vosso reino, seja a vida da nossa vontade, assim a terra como o céu. O bom nosso, encaradinho, nos enrago, perdoai as nossas doenças, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe da limitação, mas livrai-nos do mal. Amém. 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 Ó Jesus, que perdoai-nos, que perdoai-nos, que perdoai-nos no fundo do inferno, perdoai-nos as almas todas para o céu e socorrei principalmente as sinais desistadas. Amém. Mãe de Deus, que programai-nos sobre a tua obra de Deus, as graças e fortes de vossa, que amem-nos, agora e a glória de nossa morte. Amém. Domingo em sério, a perda e o remonto de Jesus no templo. Contemplamos a perda e o remonto de Jesus no templo em Jerusalém. Maria e José perdem em Jesus, que ainda viviam há mil anos em Jerusalém, e após três dias de luz do seu prêmio, foi encontrar um problema em estruturas da lei, ensinando-lhe a dor e a dor do Pai. A Sagrada Escritura é o caminho para encontrarmos Jesus. Quando nos perdemos, quando nos enviamos deste caminho, a consequência é a dor, o sofrimento. Na procura diária pela leitura, estúpidos e reflexão da vida, podemos buscar o encontro ou o encontro com Nosso Senhor e deduzir-nos as palavras e ensinamentos. Assim como Jesus, crescendo com a vivência e cuidamos as coisas do Pai. Amém. 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 Pedimos que Deus nos vença a graça e a sabência e sua paz, mas não esteja a nós, que, quando eles estão em uma doença artística, é uma palavra necessária a muitas coisas. Pensamos a Deus que possam ser o Senhor do Deus, mas deixe um dinheiro sobre o uso, o trabalho, o filho e o Espírito Santo na alma. Indulidade a todos e ensinamos o mundo em nomes. O Senhor do Deus, o Senhor do Senhor, o Senhor do Senhor, a sabência e a sabência e a sabência e a sabência. O Senhor do Senhor, venha a vida do meu povo, nossa mão é sem espera. Mãe do meu Senhor Mãe do meu Salvador Maria Cheia de graça e doce Mãe do meu Senhor Mãe do meu Senhor Mãe do meu Senhor Mãe do meu Senhor Cheia de graça e doce Mãe do meu Senhor 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 Viva Nossa Senhora Viva Viva Nosso Senhor Jesus Viva Para sempre Para sempre Seja louvado Muito obrigado Deus Diocese em Oração